Olá a todos, meu nome é Guilherme Vicente Tochini e minha pesquisa se intitula Análise Fluidodinâmico Gerador Eólico de Eixo Horizontal de Pequeno Porte. O objetivo da minha pesquisa era desenvolver uma metodologia CFD rápida e eficiente para a predição de desempenho aerodinâmico de microturbinas eólicas de eixo horizontal, por meio da descrição de suas curvas características pelo soft-geranças. As etapas da minha pesquisa eram validar e complementar a metodologia de agir de 2021, construindo as geometrias da PAI e da malha computacional, reproduzindo as configurações do solucionador e implementando os números adimensionais para avaliação da adequabilidade da malha, e assim aplicar a metodologia desenvolvida na microturbina eólica de eixo horizontal do Laboratório de Fontes Renováveis e Energia Solar da Universidade Federal de Itajubá. A validação da metodologia foi feita e nas figuras 2 e 3 são apresentadas comparações entre as curvas características e os contornos de pressão do estudo de agir de 2021 e do presente estudo, mostrando uma boa correspondência entre eles. A metodologia foi complementada pela implementação dos números adimensionais de GRV e Y+, para avaliação da adequabilidade da malha. Na figura 4, é apresentada a variação destes números adimensionais, os quais tiveram valores adequados e aumentaram a confiabilidade das simulações. A metodologia desenvolvida, então, foi aplicada e foi possível descrever a curva característica da microturbina eólica de eixo horizontal de estudo. Os números adimensionais aceleraram o processo de discretização espacial e tiveram valores valores adequados e muito próximos da validação. Por fim, na figura 6, é apresentada uma comparação entre os contornos de pressão das três análises desenvolvidas neste estudo, podendo validar os resultados encontrados. Muito obrigado. Obrigado.